E aí, você aí? Você, amigão? Vem com a gente! A gente vai botar ele... vai botar ele por alguns testes. Teste de busão, você, motorista. Tá fã dando essa negra, essa rocha. Você, amigão? Você, amigão? Você, amigão? Você, amigão? Você, amigão? Trava, trava! Vem com a trava! Oh! 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 E esse aqui é o de resistência. Se você for atropelar um monte de coisa com o seu ônibus, marque com X o local certo. Agora eu vou ver o resultado. No teste de balística, esse ônibus é o ônibus certo. Eu acho que é muito foda trocar o para-choque, então acho que a gente precisa de um ônibus novo. Você, amigão? Eu vou ver o outro. Eu acho que estamos fazendo um ônibus wrong. So, amigão? Eu acho que vou ver. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que...